Sejam muitíssimo bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui mais uma vez com o meu amigo Todd Cavacama, e hoje o programa vai ser um serviço, porque a gente vai falar sobre a Lei Aldir Blanca. A nossa ideia aqui é um pouco explicar, falar realmente o que é, está se falando muito sobre a lei, mas ainda tem muitos pontos que podem gerar dúvidas, pontos que não estão muito bem esclarecidos. Então, a gente vai aproveitar esse hype da lei que foi sancionada nessa semana, para poder falar dela e tentar levar ainda para o pessoal que ainda não conhece, não entendeu e quer saber mais. E a gente vai começar o nosso papo, antes da gente entrar de fato na lei, a gente também não poderia deixar de comentar o nosso novo secretário de cultura, né Todd? Pois é, né cara, quinto, quinto já é quantos anos, tem Bolsonaro, já está no terceiro mandado Bolsonaro. Não tem nem dois anos. Nem nem dois anos, já tem cinco, meu Deus do céu. Fiquei falar, né, eu prefiro abster o meu comentário. Pois é, né, eu estava com esperança dele ser um pouquinho melhor, né, porque se a gente lembrar aqui, só dos dois últimos, né, Regina Duarte, aquela que gostava da ditadura, e Roberto Alvinha, aquele que gostava do nazismo. Eu pensei, bom, eu acho que o ator de malhação talvez não seja tão ruim assim, mas ele já começou mandando uma canelada aí, né, falando sobre a lei de emergência cultural, né? Pois é, como diria alguém que eu vi no Twitter, pelo menos ele é melhor que o próximo, né? Bom, então, é o que ele disse, né, vamos abrir aspas. Artista não quer esmola. A maioria que eu vejo diz, me deixa trabalhar, não quero auxílio. Fecha aspas. Dá pra ter uma ideia, né, do campo aí que ele tá jogando. Pois é, o secretário de cultura quer contra a cultura, né? Ele joga contra si mesmo, né? Ou ele não entendeu direito à lei, né? Porque resumir a lei a esse auxílio de 600 reais, né, pra mim parece que ele também não entendeu. Então, fica esse aviso aqui, né? Façam esse programa chegar ao Mário Frias. Pra quem sabe, aí hoje ele vai entender a lei. Não é verdade, Todd? Campanha Mário Frias, escute o ruído. Vamos falar então mais sobre a lei Aldir Blanc. Muito bem, então nessa primeira parte do nosso programa a gente vai dar uma destrinchada na lei, falar de cada ponto importante e tentar dar uma traduzida aí pra que todo mundo consiga entender, né? Porque a lei às vezes tem alguns termos meio chatinhos, né? Então a gente vai tentar deixar o mais simples possível. Bom, primeiro, o que é essa lei de emergência cultural ou a lei Aldir Blanc, né? Ela reuniu diversos projetos de auxílio do setor cultural que tramitavam na Câmara quando o país entrou no estado de calamidade devido à pandemia do coronavírus, né? O setor cultural foi um dos mais atingidos. Então logo que isso aconteceu, surgiram alguns projetos lá na Câmara já pra ajudar, né? E aí eles reuniram tudo num documento e criaram então essa lei, tá? Que teve a autoria da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, com a relatoria da deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e dispõe então sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural. Ela foi aprovada na Câmara no dia 26 de maio, no Senado no dia 4 de junho, e recebeu a sanção presidencial no dia 29 de junho, tá? E o que que prevê essa lei? Vamos lá. Então, ela prevê o seguinte, ó, uma renda emergencial mensal de 600 reais por 3 meses aos trabalhadores da cultura com atividades interrompidas. Ou seja, é que nem, é parecido com aquele auxílio que teve da Caixa, né? Só que destinado para o setor cultural, porque muitos artistas não puderam ter acesso a esse dinheiro, esses 600 reais, então, por isso, né? Eles agora vão poder ser contemplados, eles que tiveram as suas atividades paradas, né? Durante esse período de isolamento social. Outra coisa que essa lei prevê é um subsídio de 3 a 10 mil reais para os espaços culturais, para as cooperativas, né? Para os grupos coletivos, enfim, né? Para esses lugares onde a cultura está atualmente parada e que precisam, né? Se manter, né? A gente pensa, por exemplo, num museu, né? Ele precisa manter aquele acervo, ele tem gastos mensais ali. Então, é preciso dar um socorro também a esses espaços e essa lei prevê esse tipo de coisa, né? Quem vai definir exatamente qual vai ser o valor vai ser provavelmente os municípios, né? Que estão mais próximos ali deles, né? Então, se vai ser 3, vai ser 4, vai ser 5, com limite de 10 mil reais para o espaço, tá? Outra coisa legal é a criação de editais, chamadas públicas e prêmios para o setor cultural. 20% do valor vai ter que ser destinado para essa ação, tá? E esses editais, né? Vale lembrar que eles podem e, no atual momento, eles devem contemplar atividades feitas através da internet, tá? Então, é uma forma de continuar pondo o pessoal para trabalhar, né? Fazendo as lives, né? Fazendo videoaulas, oficinas, enfim, tudo pela internet, né? Quem tem a possibilidade de fazer esse tipo de material. Então, vai ser bem bacana para continuar girando aí essa roda da cultura. E outras coisas importantes dessa lei é o seguinte, linhas de crédito para fomentar atividades, aquisição de equipamentos e renegociação de débitos, né? Para os produtores culturais. Então, isso é importante, né? Alguns tiveram que se adaptar, por exemplo, a esse momento digital e não tinha o equipamento. Poxa, então, uma linha de crédito para ele poder pegar um dinheiro e pagar depois, né? Um tipo de empréstimo. Então, isso é importante para o setor também. E, além disso, ele prorroga por um ano os prazos para aplicação de recursos, realização de atividades culturais e prestação de contas de projetos aprovados pelo Poder Executivo Federal, além de adiantar recursos que seriam destinados mesmo que a atividade só possa ser feita depois da pandemia. Ou seja, foi aprovado num edital, né? Ia fazer a minha atividade, só que coronavírus, né? E aí, como é que eu faço? Então, ganhou um ano a mais para ele poder fazer essa atividade. E, também, ele, se tinha algum dinheiro para receber, ele pode já receber antes, adiantado, e mesmo que ele vá fazer só depois da pandemia a atividade. Certo? Então, isso, de maneira geral, é o que prevê. Então, a gente já viu que ela é bem mais extensa do que só o auxílio de 600 reais que o Mário Frias falou, né? E agora, vamos falar um pouco desse dinheiro, né? Quanto que vai ser repassado, Todd? É, o valor que vai ser repassado é de 3 bilhões de reais e que vai ser dividido da seguinte maneira. 50% vai ser repassado aos estados e 50% aos municípios, seguindo critérios populacionais, de renda e outros indicadores. E a lista de repasses para cada estado e município vai estar disponível. A gente vai deixar o link para vocês aí. E de onde vem esse dinheiro, né? Esse dinheiro vai vir do orçamento da União. E do superávit, né? Principalmente do superávit do Fundo Nacional de Cultura. E, né? O superávit é essa diferença para mais entre a receita e a despesa, né? Mas, Flávio, quem que pode receber esse benefício? Fala para nós. Vamos lá, isso é importante. São os trabalhadores da cultura que respondem a alguns quesitos aqui. Então, primeiro, ele tem que ter atuado na área nos últimos 24 meses anteriores à lei. Ou seja, se o cara, na última apresentação o cara fez faz cinco anos, se aposentou e agora não vai poder pegar o benefício, tá? Então, nos últimos dois anos ele tem que ter atuado. Não ter emprego formal ativo, né? Então, ou seja, o cara é bancário, de noite toca no barzinho. Esse cara não vai poder pegar porque ele tem um emprego formal ativo. O profissional da cultura também não pode estar recebendo nenhum outro benefício, com exceção do Bolsa Família. Então, qualquer outro benefício do governo que ele esteja recebendo faz com que ele não possa receber esse benefício da Lei Emergencial de Cultura. Outra coisa é ele ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa da família ou renda familiar mensal total de três salários mínimos. Então, isso aqui fica meio confuso às vezes, tá? Então, vamos tentar explicar. É o seguinte, soma todo mundo que está na casa aí quanto ganha, tá? Se esse valor deu mais de 3.135, que são três salários mínimos, esquece, você não pode receber o benefício, tá? Se somou todo mundo aí de casa e deu menos de 3.135, opa, passou a primeira fase, tá? Aí, vai fazer o seguinte, vai dividir o valor que deu pelas pessoas que tem na casa, tá? E aí, o valor tem que dar menos de meio salário mínimo, tá? Que seria, então, aí R$522,50. Então, se fez essa conta, pegou tudo o que ganha, dividiu pelas pessoas na sua casa, deu menos de R$522,50, está apto a receber esse benefício, tá? Outra coisa é não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70 em 2018. Essa parte aí da lei, inclusive, ela gerou um pouquinho de confusão, porque, assim, o setor cultural pode ter muito bem pessoas que receberam mais de R$28.000 em 2018, mas agora estão recebendo zero, porque está tudo parado, né? Então, alguns artistas reclamaram desse quesito que foi colocado, mas é o tipo de coisa que, sem isso, a lei provavelmente não seria aprovada, porque está seguindo meio que os mesmos critérios do auxílio emergencial, aquele da Caixa, né? Então, já tinha isso naquele, então, teve que repassar para ficar mais fácil de ser aprovado. Então, infelizmente, essa a gente teve que deixar passar, tá? E outra coisa importante é que o artista tem que estar cadastrado em algum cadastro estatual, municipal, distrital, ponto de cultura, SNIC, Cicaba, enfim. Deixa eu falar um pouquinho mais de cadastro mais para frente, mas tem que estar em algum tipo de cadastro. E, é claro, o último requisito é não estar recebendo o auxílio emergencial do governo, tá? Agora, os espaços culturais também têm alguns quesitos, né? O Todd vai falar para a gente. Em relação aos espaços, coletivos, grupos ou cooperativas de cultura, eles não podem estar vinculados ao poder público, mantidos por associações, fundações ou institutos de grupos empresariais ou do Sistema S. E eles também têm que estar cadastrados, né? E há uma lista longa que pode ser contemplada, inclusive festas populares, como o Carnaval, São João, que também podem entrar nesse benefício. E uma coisa importante é que esses grupos, coletivos, espaços, etc., que forem contemplados, eles devem oferecer contrapartidas após o término da pandemia, né? Então, eles devem procurar promover a realização de atividades destinadas a alunos de escola pública e comunidades de forma gratuita. Além, é claro, de fazer a prestação de contas. E, mas para onde que vai esse dinheiro, né? O dinheiro, ele tem 15 dias para ser repassado para os estados e municípios, segundo os critérios que a gente comentou. E a ideia é que o dinheiro vá preferencialmente para os fundos de cultura estaduais e municipais. A parte complicada é que isso nunca foi feito antes. Ou seja, o governo federal nem sabe as contas dos estados e municípios para passar essa grana. É, então, esse é um problema muito grande. Aqui em São Paulo, né, que é onde eu estou, a informação que a gente tem é que o dinheiro vai ser repassado para o fundo estadual e o estado vai fazer esse repasse aos fundos municipais, né? Então, vai ser um repasse de fundo a fundo, né? Então, cada estado vai ter que, né, se acertar com isso, porque é uma questão também, inclusive, agora, quem está na linha de frente da lei, né? A hashtag agora é pague já, né? Então, o pessoal está querendo que esse dinheiro tenha que ser mandado logo, né? Como a gente falou, tem 15 dias, né? E também é um dinheiro emergencial, então, tem que chegar muito rápido. Então, é importante a gente ficar ligado como é que vai ser essa passagem aí do dinheiro. O processo todo, ele é bastante descentralizado. Então, acaba que a lei tem muitas brechas, porque o município tem a autonomia para definir, né, onde vai empregar o dinheiro, onde vai colocar o recurso, enfim, como vão ser os prêmios, editais e etc. Isso é bem bacana, porque respeita a característica de cada lugar, mas também deixa algumas pontas soltas que precisam ser fiscalizadas. Então, pessoal aí, fica ligado aí na cidade, né? Vai cobrando aí o secretário de cultura da sua cidade, né? Para que esse dinheiro não seja devolvido. E aí, a cidade fica aí a ver na vez. Bom, Flávio, eu estou aqui longe, né? Então, eu não estou acompanhando esse processo muito de perto. E você, como formado em gestão cultural, você é conselheiro de cultura, então, tem algumas dúvidas aqui que eu acho que as pessoas também compartilham, né? Então, a primeira dúvida que eu tenho é, por exemplo, se eu não sou cadastrado em lugar nenhum, como é que eu faço? Eu não vou ficar sem ganhar dinheiro também? É, pois é, né? Essa é uma das questões centrais, eu diria, né? É um problema que precisa ser resolvido. Grande parte dos profissionais de cultura, espaços de cultura, não estão cadastrados em lugar nenhum. E mesmo que estão, muitas informações são necessárias para a liberação desse benefício, não está nesse cadastro. Então, isso tem sido bastante discutido. É um tópico para ficar bem ligado, tá? A lei, ela diz o seguinte, no artigo 7º, no inciso 2º. Serão adotadas as medidas cabíveis do cada ente federativo enquanto perdurar o período de que trata o artigo 1º dessa lei, para garantir, preferencialmente, de modo não presencial, inclusões e alterações nos cadastros de forma autodeclaratória e documental que comprovem funcionamento regular. Ou seja, traduzindo aí isso, está previsto na lei que o pessoal possa fazer esse cadastro agora, tá? Então, não é, putz, eu não estava cadastrado antes, então eu não vou poder fazer, né? Então, cada ente aí da federação tem que garantir que você possa incluir o seu nome aí num cadastro, né? Então, os governos, eles têm que se movimentar para cadastrar essa galera que não tem nenhum desses cadastros ainda que vão precisar do benefício, tá? A gente já tem alguns cadastros, né? Federais, estaduais, municipais, né? Tem, por exemplo, SNIC, CICAB, Ponto de Cultura, CAGED, Cade Único, CNS, Receita Federal, enfim. Tem muitos cadastros que já existem, né? Então, talvez algum possa até ser usado. Aqui no estado de São Paulo, foi falada a criação de um cadastro estadual que deve ser divulgado aí em breve. Pelo menos até a gravação desse episódio, a gente não tinha nenhuma informação a mais sobre isso. Só essa ideia de criar esse cadastro. Então, talvez outros estados adotem medidas parecidas ou deixem, né, a cargo dos municípios fazerem esse cadastro. É interessante notar que a lei define que, assim como o auxílio emergencial do governo, né? Aquele da Caixa, o profissional da cultura se autodeclara apto para receber o benefício e aguarda essa liberação. Então, resta também a gente saber quem vai validar ou não esses cadastros, né? Vai ser uma tarefa bem desafiadora, mas, por um lado, se der certo, pode ser muito legal porque a gente vai ter muitas informações dos profissionais da área, né? E aproveitando, inclusive, essa pergunta, é legal falar também sobre os espaços culturais. Eles também devem estar cadastrados, né? Então, outra coisa é que o espaço não precisa necessariamente ser pessoa jurídica, tá? Ter um CNPJ para receber o auxílio, tá? Então, o responsável pode receber como pessoa física. Então, deu para ver, né, que esse é um ponto bem crítico mesmo da lei. Melhor dica aqui, ó, fica esperto nas notícias e pressiona o órgão gestor de cultura do seu município para eles irem atrás, correr atrás desse assunto, tá bom? Muito bom! Agora vamos para a pergunta número 2. O que são esses editais ou prêmios que essa lei prevê? Bom, os editais, eles são formas de contemplar atividades que ainda não ocorreram, né? Então, através de um cadastro, de propostas de artistas e o julgamento de uma comissão das melhores para serem contempladas. Vale lembrar que o ideal é que essas apresentações, oficinas, aulas que for, né, que o edital contemple, sejam realizadas de maneira remota, né? Por vídeo-aulas, lives, enfim, tudo pela internet, né? Já que a gente está no momento de isolamento social. Também é legal ressaltar que esses editais, eles devem contemplar também a diversidade, tanto de manifestações, étnicas, de gênero, e etc. E também, outro ponto aqui para ressaltar, professor de arte pode participar também e o pessoal da cultura popular, com certeza, tá? É importante também entender como vai ficar a divisão de tarefas entre estados e municípios, né? Então, vou dar o exemplo aqui de São Paulo. A proposta do governo do estado é que o estado faça o pagamento do auxílio dos 600 reais aos trabalhadores de cultura e lance editais através do PROAC. E os municípios iriam cuidar dos subsídios aos espaços de cultura e também lançar editais locais. Então, isso foi decidido aqui em São Paulo, né? Na verdade, está sendo conversado ainda até onde a gente tem informação. Outros estados podem ter arranjos diferentes, tá? Então, mas só para a gente dar um exemplo, então, vai rolar essa divisão aí do que vai ser papel do estado dentro da lei e o que vai ficar mais a cargo dos municípios. Mas, Flávio, se minha cidade não tem fundo nem conselho de cultura, como que eu vou fazer para receber o dinheiro e participar da construção desses prêmios ou editais aí? Bom, vamos lá, ó. Se a cidade não tem fundo de cultura, ele pode ser criado, tá? Inclusive, é uma boa desculpa aí para você, né? Poder falar aí com os governantes para criar esse fundo de cultura, tá? Agora, caso não seja possível fazer isso a tempo, né? A gente comentou já antes que o órgão gestor de cultura da cidade pode receber o dinheiro, né? E se a cidade não tem um órgão gestor de cultura, uma secretaria de cultura, o município tem que designar algum órgão da administração para receber e gerir essa grana, né? Também tem outras possibilidades, né? Que tem a adesão da plataforma do governo federal que chama Mais Brasil. Então, tem algumas opções aí. Então, assim, desculpa para não receber, não tem. Ah, não tem fundo, não recebe. Não, tá? Tem outras alternativas. Então, quanto a isso, podem ficar tranquilos. Sobre conselho, tá? Sociedade não tem conselho. Também, uma boa desculpa para criar ele, né? Mas sabe que o conselho requer tempo, né? Porque você tem que fazer a lei do conselho, convocar eleições e tal. Então, é um processo um pouco mais demorado e a lei de emergência tem pressa, né? Uma lei, como o nome já diz, de emergência. Então, a ideia é falar com o órgão gestor e pressioná-los a convocar um fórum de cultura na cidade para discutir essas questões da lei Aldir Blanc, né? E vai ser, inclusive, uma ótima oportunidade para conhecer os outros fazedores de cultura da sua cidade, tá? Isso pode ser feito de maneira virtual, tá? Não tem problema nenhum. O importante é que os fazedores de cultura possam participar e opinar sobre o destino desse dinheiro, que é para eles, né? Então, como é que vai ser feito, né? Os editais, os prêmios, enfim, né? Eles poderem dar a opinião, tá? Então, se informe mais sobre esses fóruns de cultura. E se o seu conselho anda parado, né? Não está se reunindo por conta da pandemia, dê ideia para eles se reunirem virtualmente, né? Hoje tem várias plataformas aí para se reunir. Então, porque o trabalho deles vai ser muito importante para o dinheiro chegar em quem realmente precisa. Bom, esperamos que esse programa tenha servido para você que estava um pouco perdido aí, né? Sobre a Lei Aldeblan, que tenha esclarecido alguns pontos, né? É importante a gente ressaltar que a gente está gravando nesse programa no dia 1º de julho, tá? Então, talvez tenham surgido novas informações. Como a gente falou antes, tem muitos pontos ainda da lei que precisam ser discutidos, que vão ser decididos entre os estados e municípios. Então, podem mudar algumas coisas aí. É importante ficar ligado nas notícias, tá? Mas acho que o grosso aqui, né? O geralzão, aí deu para entender, né? Toddy, você que está de longe aí dos Estados Unidos, deu para entender um pouquinho o que eu falei? Agora eu já sou formado aqui na Lei Bridencial Aldeblan. Agora sim, hein? E queria deixar para vocês aqui a recomendação, né? Como a gente sempre tem medo com recomendação. Dessa vez, a recomendação é uma fonte aí muito legal que eu usei para, inclusive, pesquisar para esse programa, que é a Escola de Políticas Culturais. A gente vai deixar o link aí para vocês. Eles fizeram uma série de lives sobre o assunto. Também tem material escrito e também tem material em áudio, tá? Que está no Spotify. Então, tem várias plataformas aí, né? A gente fez esse resumão aqui porque esses conteúdos acabam sendo um pouco longos, não é todo mundo que encara. Então, a gente tentou resumir aqui para vocês, mas o trabalho deles está super completo, super legal, né? Para a gente conhecer melhor a Lei Aldeblan, tá? E, se a gente puder ajudar, a gente tem o nosso e-mail aí à disposição, né, Todd? Qualquer. Arroba gmail.com Muito bem, estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter e vou pedir para vocês especialmente compartilharem esse programa para que mais pessoas tirem essas dúvidas e a gente possa fazer com que essa lei, né, de fato, ajude a vida de muitos profissionais da cultura aí e o primeiro passo é a gente dar informação a elas. Certo, Todd? Muito obrigado aí. O seu adeus pro pessoal. Adeus pro pessoal. Falou, pessoal. Até mais. Até o próximo programa. Falou! Música 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 Música